Cara, beleza, aqui é tão show que eu até esqueci que tava gravado, tá massa aí, vocês possam curtir também essa paisagem, linda cara, dinossinho de tarde, ó, deu tempo cara, deu tempo conhecer a trilha antes da competição, benção de Deus. E aí 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 Se for ficar de aviso, vai me filmar. Caraca, esqueci o óculos também. Estou começando a ver borrado. Olha, se chover, isso aqui vai estar pior, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o problema O problema Coisa linda, cara Isso é bom muito demais, cara O problema O problema O problema O problema A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Muito fácil de cair. Caraca, o que foi isso? Nem sequer vi o que foi. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí